Bom, gente, vamos lá. Eu vou pedir para vocês sentarem um pouquinho. A gente vai fazer uma rápida harmonização, um rápido sentramento para eu dar essa notícia para vocês. A gente vai deixar essa música maravilhosa, Ciganos do Espaço, tocando, enquanto a gente conversa. Então, vou pedir para vocês ficarem um pouquinho com a coluna ereta e depois deitam. Esticam um pouquinho o tapete aí para ficar bonitinho. Coluna ereta, rapidinho, depois pode deitar. Vamos tomando algumas respirações profundas. Descruzando os braços e pernas, deixando a coluna ereta. Bom, então, minha família amada, Marcelo Paor, meu parceiro de vida, meu cigano maravilhoso. Meus filhos amados, Gael, Théo e Miguel, que estão sempre com a gente também. Nesse espaço maravilhoso, nessa nossa primeira tenda cigana, aqui no nosso jardim. Nesse espaço, nessa casa, nesse terreno que tem nos acolhido nos últimos dois anos e meio. Nesse espaço do vovô, da vovó e da família do papai. Que é esse espaço, esse terreno, é a nossa primeira versão, a nossa primeira realização de um território que a gente regenerou. Um terreno que a gente cuidou, que a gente amou, que a gente agradece por ter acolhido a gente nesses anos. Que a gente deixou com o nosso jeitinho e a gente colocou aqui todo o nosso amor, toda a nossa realização. O que vocês acham? A gente tá entregando o terreno melhor de quando a gente pegou, de quando a gente recebeu ele pra morar aqui ou pior? O que vocês acham? Melhor. Hã? Melhor. Muito melhor, né? O que vocês acham, meninos? Melhor. E você, Gael? Melhor. Isso é regeneração. Regenerar é a gente cuidar de uma pessoa, de um lugar, de um espaço, da natureza, das nossas coisas, da nossa vida. Tudo isso é regeneração e transformação da consciência, porque transformar a nossa consciência significa a gente agir e viver de acordo com o nosso coração. A nossa consciência mora no nosso coração. Então, quando a gente se conecta com o nosso coração, com a nossa essência, a gente oferece pro mundo o nosso melhor. Os nossos talentos, a nossa alegria, o nosso amor e tudo que a gente mais gosta de fazer. A gente faz pra construir um mundo melhor e uma vida melhor pra todos nós, pra gente e pra todas as pessoas que passarem pela nossa vida. Então, a mamãe viveu esses 22 dias lá em Santo Amé das Letras. Foi uma jornada, tá sendo, essa jornada tá encerrando amanhã na realidade. Foi um ciclo de um mês inteiro, um ciclo lunar inteiro, de 28, 29 dias, tá encerrando amanhã, com a manifestação dessa nossa nova vida. É uma nova vida que eu quero convidar vocês a virem comigo. Quem quiser estar junto é bem-vindo, quem não quiser ir fisicamente, mas quiser participar, a distância pode. Vocês são livres, nós todos somos livres. Então, eu vou fazer um convite, vou apresentar pra vocês o projeto, essa ideia, que é, na verdade, a manifestação da Impulso Eco. Essa consciência coletiva que nasceu de nós, nós quatro e depois nós cinco, quando teve o Miguel também. Nasceu da nossa família, do nosso amor, das nossas buscas. E vocês, Gael, Theo, Miguel, como nossos filhos, nossas crianças espiritualizadas, vocês vieram pra Terra já trazendo essas informações pra gente. Por isso que a gente tá conseguindo manifestar e realizar isso agora. Dez anos de vida do Gael, sete anos de vida do Theo, um ano e meio, quase, de existência do Miguelzinho também, e quatro anos da Impulso Eco e 44 anos de vida da mamãe e 50 anos de vida do papai. Então, é a soma da nossa vida, das nossas experiências, de tudo que a gente viveu, inclusive das nossas dores, da gente ter perdido tudo, ter vendido nossa casa, ficar sem dinheiro, com todas as dificuldades que a gente passou, tudo que a gente passou e viveu, eu honro, eu agradeço, porque eu sei que foi tudo isso que trouxe a gente até aqui. Então, eu agradeço vocês, Marcelo, meu amor, meu parceiro de vida, que me apoia incondicionalmente, mesmo quando todo mundo tá me achando louca. E até você. Então, eu te agradeço. Agradeço meus filhos amados, pela paciência, pela tolerância, pelos momentos em que a mamãe... Eu só acho que você podia fazer diferente, mas eu não te acho louca, né? É, mas eu sou eu, então eu só posso fazer do meu jeitinho. Eu sou eu, né? Então, o meu jeitinho é assim, é fluido, as coisas vão acontecendo minuto a minuto. E isso que eu vou contar pra vocês, se materializou e se concretizou ontem de madrugada, quando eu tava aqui nessa rede, antes, dentro da tenda, no meu quarto, fechadinha aqui, antes de eu ir dormir na cama, porque aí quando eu fiz isso, eu falei, agora eu acho que eu posso descansar na cama. Então, se concretizou e terminou de se manifestar ontem, à noite de madrugada. Então, eu quero agradecer vocês, crianças, e pedir de falar que eu sinto muito pela falta, pela falta que às vezes vocês sentiram da mamãe, quando a mamãe ficava madrugada dentro, trabalhando, a Impulso Eco nascendo, e a mamãe estruturando tudo, e o papai ajudando, e eu viajando, e indo pras viagens espirituais, Peru, Egito, e o papai ficando com vocês, e a gente sem dinheiro e todas as dificuldades, e às vezes a gente não sabendo lidar da melhor forma com vocês. Então, eu agradeço vocês pela compreensão, pela paciência, pelo amor, e saibam que tudo que eu fiz, e tudo que eu faço, e tudo que eu farei na vida, quando eu estiver encarnada, e quando eu estiver espiritualmente só, sempre vai ser pelo nosso bem e pelo bem de todos, pela consciência ecossistêmica, Cristo Sol, Madalena Lua, em Gaia, que a gente ancorou em Gaia ao longo desse último ciclo lunar. Então, vou esperar até eu voltar para eu começar a contar a história mesmo.